Uma pergunta que eu sempre recebo é o seguinte, Adam, minha família é tóxica, meus amigos, cara, são mentalidade pequena, só me colocam pra baixo, o que que eu faço porque eu quero passar o conteúdo pra eles, eu quero que eles vejam o que eu tô vendo, eu quero que eles aprendam isso que você tá falando, mas não tô conseguindo, você não vai conseguir, cara. Quanto mais você quer empurrar uma pessoa, imagina que tem uma porta, ali é a porta do autoconhecimento, é a porta da evolução, é a porta do seu despertar, o máximo que a gente pode fazer, que eu posso fazer pra você, por você, é te mostrar o caminho, falar, ó irmão, tem uma porta ali, é o máximo, só que quanto mais eu tentar te empurrar pra dentro da porta, mais você vai ficar igual um gato, sabe o gato fica se agarrando a tudo pra não entrar? E mais você vai querer se afastar de mim, vai criar uma resistência, você vai querer, esse cara tá enchendo o saco já, sacou? E aí isso pode ser com o seu familiar, pode ser com os seus amigos, qualquer melhor coisa que você faz, isso também vai te desestimular, porque você vai gastar tanta energia tentando convencer os outros, e os outros vão falar tanta merda pra você, ei, que negócio de autoconhecimento, porque assim, geralmente os que mais precisam são os que falam mais merda, é sempre assim, ei, negócio de autoajuda, que besteira, esses aí são os que mais precisam, são os que mais estão ferrados, errados da cabeça, só que é o seguinte, a melhor coisa que você faz, pra você se prevenir, pra você não gastar sua energia, e pra que essas pessoas não te desestimulem a continuar no seu processo de evolução, é você dar o exemplo, o resultado é o melhor, cala a boca, então você se afasta um pouco, não tô falando pra você nunca mais falar com seus amigos, virar as costas, nunca mais falar com seu pai, com a sua mãe, só que você tem que ter muito claro na sua mente o seguinte, todas as relações, elas vão te levar pra algum lugar, nenhuma relação é neutra, ou ela vai tá te levando pra cima, ou ela vai tá te levando um pouco pra baixo, infelizmente, inclusive com pai e mãe, com irmão, cara, infelizmente, e assim, os nossos pais, irmãos ou amigos, não fazem isso por mal, eles fazem isso porque eles não sabem o que a gente sabe, eles talvez não tiveram a mesma oportunidade de ler os mesmos livros, de estudar os mesmos cursos, de entrevistar os mesmos entrevistados, de participar de um podcast, viveram em outra fase, tiveram outras escolhas, então eles estão inconscientes, sacou? E tá tudo bem, eles não tão afim, o cara quer estudar, quer assistir notícia de desgraça, quer ficar fazendo fofoca, quer ficar falando só coisa negativa, só que você vai ter que fazer uma escolha, ou você faz parte disso, ou você sai fora, e a melhor coisa é sair fora, as pessoas não tem alça, as pessoas não são mochila, o que você vai fazer? Você vai morar sozinho na tua casa, essa é uma pergunta também que sempre me fazem, Adamo, mas morar sozinho vale a pena? Eu tenho que morar sozinho? E eu falo o seguinte, tem uma metáfora que é o seguinte, Quanto mais tempo o passarinho demora pra sair do ninho, mais tempo ele demora pra aprender a voar, o quanto antes você sair da casa dos seus pais, mais maduro você vai ficar mais rápido, antes você vai ter que se virar, antes você vai aprender a pagar um aluguel, você vai aprender a limpar sua casa, a lavar uma roupa, a lavar uma louça, você vai amadurecer mais rápido, você vai se tornar um homem mais maduro, uma mulher mais madura, porque querendo ou não, quando a gente mora com os nossos pais, cara, a mãe sempre vai te ver como uma criancinha, você pode ter 45 anos, pelo menos minha mãe vai querer botar sua comida, vai querer, esse é o instinto materno, sacou? E você sente que tem alguma coisa sempre ali te segurando, agora quando você vai pro jogo da vida, e você percebe que você é responsável por criar tua vida, por pagar tuas contas, ou você voa, ou você afunda, e aí você tem que voar, você é impelido a voar, então eu estimulo os caras a saírem de casa, pagar um aluguel, conseguir um trabalho em outra cidade, ou até fora do país, e tem muita gente que me escuta falando isso e fala, mas eu não tenho condições, mas eu não tenho dinheiro, cria as condições, cara, você cria, se é isso que você quer, você cria as condições, você começa a trabalhar de alguma coisa, começa a vender outra coisa, começa a juntar uma grana, e aí vai pra fora do país, trabalha de garçom, ou de qualquer outra coisa, ou até fora da cidade, que é mais fácil, só pra você ter esse processo de sair do seu aquário, e de amadurecer, mais rápido, sacou? E de se afastar das pessoas que não estão mais somando pra você, porque essa eu acredito que é a coisa que mais atrasa a vida de uma pessoa. Eu também. É andar com pessoas, porque tem uma frase do Jim Rowe que é, você é a média das cinco pessoas que você mais convive, e foram feitos estudos em cima disso, e esse estudo mostrou que, normalmente as pessoas que você mais convive, as pessoas que a gente mais convive, ganham, em média, o mesmo salário, tem no máximo 20% acima, 20% abaixo, não é uma regra, tá? Mas de modo geral, tem mais ou menos o mesmo corte de cabelo, escutam mais ou menos o mesmo estilo de música, frequentam mais ou menos os mesmos lugares, e falam mais ou menos das mesmas coisas. E é óbvio, é natural isso. Imagina que eu sou um cara do heavy metal, eu gosto de heavy metal e você é pagodeiro. Aí você fala, ô, vamos pro pagode? Eu falo, não, mano. Você fala, ô, vamos pro heavy metal? Você fala, não. O que vai acontecer? Em algum momento, ou eu vou começar a escutar pagode, ou você vai começar a escutar heavy metal, ou a gente vai se afastar. E isso é pra tudo na vida. Se você anda com caras que acham que treinar é besteira, puta, que treinar, coisa de besteira, empreender, que isso não funciona, autoconhecimento, bobeira. Ou você vai se tornar esses caras, ou você vai ter que falar, quer saber? Eu acredito nisso, e eu agora vou procurar a minha turma. Isso é a melhor coisa que a gente pode fazer por nós. Sim, tem até um... Essa frase parece um puta de um clichê, né? Essa das cinco pessoas, mas realmente tem estudo científico, cara. E tinha até um mapa, cara. Tu não vai achar essa porra, né, ô Gabriel? Tu lembra daquilo? Tu tá ligado qual que é, né? Mas eu vou explicar aqui, cara. É um mapa que mostra geograficamente a cor de cada pessoa aferido em nível de felicidade. Então tem tipo assim, pessoa verde, pessoa feliz, pessoa amarela, pessoa neutra, e pessoa azul é a pessoa que relatava ser triste, tá? Isso é estudo sério, artigo científico randomizado, caralho é quatro, tudo super bem feito. Cara, e literalmente as pessoas tristes se agrupavam, cara. Tu olhava assim, tinha um pontinho azul em volta, já tinha vários pontinhos azul, muito provavelmente pessoas da mesma família, pessoas do mesmo bairro, e daí na periferia ficavam as cores amarelas, e daí depois tinha as verdes. As pessoas verdes se agrupavam. Cara, isso é bizarro. Cara, se a gente for ver o estudo da física quântica, né, que tem muita gente que não conhece e tem preconceito, mas, irmão, a gente vai ver que tudo é energia, sacou? Tudo é energia, isso é comprovado cientificamente. E esse tipo de energia tem sintonia, irmão, é uma frequência. O que uma vítima mais quer? E uma outra vítima. Porque, por exemplo, imagina que você vem aqui reclamando, ai, minha vida tá uma merda, meu Deus, tá difícil, ai, meu Deus, ó céus, ó vida. E eu chego em você e falo, irmão, não, vamos fazer acontecer, vamos fazer diferente, vamos se mexer. Você vai se incomodar com isso. O que seria confortável pra você se eu falasse, é verdade, né, é verdade, tá tudo tão difícil, pra gente é mais difícil, Brasil, ó, política, tá tudo foda mesmo. Ai, ele vem ali também e fala, é verdade, você porra, velho, tá tudo fodido mesmo, ninguém tem oportunidade, ninguém nos dá oportunidade. E ai vai se aglomerando, irmão. Se chega um cara numa vibe, numa frequência alta, ele vai chegar aqui e falar, oita, sai fora, Deus me livre, meu. Tchau. Eu não consigo ficar aqui. Cara, hoje eu tô numa fase da minha vida que se eu sento perto de uma pessoa e eu percebo que a pessoa começa a vomitar, um monte de negatividade, um monte de reclamação, eu não consigo mais ficar perto, sacou? Não dá, irmão. Porque eu sei que a gente se afeta, entra direto. Tem muita gente que pensa o seguinte, ah, mas eu vou assistir um da Atena, uma notícia de desgraça, não vai acontecer nada comigo. Meu irmão, vai direto pro teu sistema. E quando você vê, você tá preocupado e nem sabe porquê. Entendeu? Então assim, a melhor forma de você se tornar alguma coisa é você estar perto das pessoas que já são aquilo que você quer ser. Saca? Então muita gente fala assim, ah, Damo, meus amigos são tóxicos, cabeça pequena, ninguém fala em crescimento, ninguém fala em nada do que você fala. E eu falo, começa a pensar, onde é que as pessoas que eu gostaria de conhecer provavelmente frequentam? Você vai ter a resposta. Começa a frequentar esses lugares. Pessoas que gostam de autoconhecimento vão em eventos de autoconhecimento, vão em eventos de desenvolvimento pessoal. Pessoas que gostam de yoga vão pra eventos de yoga, vão praticar yoga. Pessoas que gostam de carro vão pra eventos de carro. Pessoas que gostam, sei lá, de marketing digital vão pra eventos de marketing digital. Então começa a se movimentar nesses lugares. Agora, a pessoa quer continuar frequentando os mesmos barzinhos, os mesmos rolezinhos, a mesma galerinha querendo encontrar um outro tipo de amizade que não vai rolar. E eu acho que assim, tem como vencer o ambiente? Tem. Mas vai te custar uma energia, cara. Tipo assim, eu não tô mais bebendo, né? Tem como eu ir no bar e não beber? Tem. Pô, tem. Hoje em dia tem, porque eu já me afastei de tempo suficiente. Pô, eu tô sem beber o quê? Uns 70 dias. Só que antes disso eu tô bebendo muito pouco. tipo, porra, faz... Já vem no processo de desmame. Desmame e agora eu tô tipo, porra... Então, já faz tempo que eu consigo ir no bar e não beber, consigo me divertir, mas eu... Só que qual que é o lance? Tem um custo do ponto de vista de regular o meu comportamento de não fazer. Porque, cara, é óbvio que beber é bom, velho. Intoxica teu cérebro, pá, tu... Mano, é ruim. Faz muito mal. Não tem dose segura pro consumo de álcool. Mas é uma delícia. Pô, é gostoso. Tá bebinho, pá, não sei o quê. Tá com a gata ali, resenha com os amigos, piadinha. É uma delícia, cara. É uma delícia. O sabor... É uma delícia, cara. E o próprio ritual, né? A coisa ali de estar ali com a galera e tal. Só que isso tá desalinhado com o que eu quero. Porque eu quero acordar cedo no outro dia, eu quero fazer atividade física. Eu sei que a bebida do seu bebê no outro dia eu já não vou ter dormido bem e já vou acordar fodido e tal. Eu consigo ir no bar e não beber. Eu consigo. Mas me custa uma energia, cara. Me custa resistir a esse ímpeto, essa vontade, esse desejo, me custa uma energia. E eu não sei se eu quero estar gastando essa energia o tempo todo, cara. Entendesse? Isso me levou a me afastar de muitos dos meus amigos, cara. Por exemplo, sábado agora, tem a betonada da Civil, que é a festa do... do meu curso. Que eu fui formado em Engenharia Civil aqui na UFSS, que é Open Bar e o caralho é quatro. E eu acho que pela primeira vez eu não vou, cara. Entendesse? Da outra vez a gente foi fazer cobertura do evento pra gravar uns conteúdos e tal. Mas, cara, não é mais minha brisa, cara. Minha brisa é 11 da noite e dormir, velho. Entendesse? Porque eu já entendo que o lugar que eu quero chegar exige que eu faça esse tipo de coisa. Tem como eu ir lá e não beber? Tem como eu ir lá e voltar mais cedo? Tem? Cara, tem, velho. Mas eu vou gastar uma energia que... Porra, muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, cara. A gente já esteve com um neurocientista, psicólogo, médico, psiquiatra, filósofo, astrólogo. Tenho certeza que tu vai gostar.